aquilo que o jogo disse, mas a verdade é que Portugal correu sérios riscos mesmo de sair daqui sem os três pontos. Aí está Dani, pode fazer e faça, aí está ele! É golo de Dani, é golo de Portugal, já tinha marcado ao ano ao Chipre, volta a ser feliz com os cipriotas. Dani entrou, marcou, o jogador que está em grande forma do Zenit, São Petersburgo, tinha marcado no domingo na goleada ao Krasnodar por 5-0 e marca na seleção numa goleada. Porque é goleada esta, de 4-0 em Nicosia, a seleção portuguesa na rota do Europeu. É um excelente domingo, uma excelente recepção Dani, meio golo é a recepção, aquela recepção na coxa, depois do passe cumprido, ele recebe imediatamente o ultrapassa por 7-1 e diz aí, na cara do guarda-redes. Acaba por bater para onde tinha que ser, esperando que o guarda-redes caísse primeiro. Grande passe de João Moutinho e depois também extraordinária a recepção de Dani. O segundo gol de Portugal de Cristiano Ronaldo aos 83 minutos matou completamente o jogo e a equipa cipriota a partir daqui desmoronou-se e Portugal... Obrigado. Obrigado.